E aí pessoal, continuando aqui do trailer do Mr. Douglas, agora vamos pegar uma coroninha que a gente vai pra mina. Yes, let's go. Agora eles vão pedir o disco 2. Acertei. Espera um momentinho que eu já vou trocar de disco. Pronto, agora continuando aqui. Pronto. Pronto. E aí 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 A rainha ignorante caralho já tá mandando bala para tudo que é lado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah vou ter que defender a Cinderela agora E aí 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 Caramba E aí 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 Essa é a nossa arma nova. Hum, da horinha. Tá bom, obrigado, já sei que eu peguei. Tchau, tchau. Nossa, que difícil colocar uma tábua dessa. Mas vamos ver o que essa arma faz agora. Nossa, não deu nem pro cheiro. Nossa, não deu nem pro cheiro. Vamos ligar essa droga logo. Vamos ajustar meu quadro aqui. Colocar 400 cartucho aqui. Ai, a arma que tá na minha mão não parece. Vou apelar logo pra acabar com esse monstro. Mas eu sou muito esperto. Mas eu sou muito esperto. Nossa, a mira automática às vezes atrapalha, hein? Vamos lá. 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 Vamos lá.